Olha, a gente sempre gosta de dar uma dica legal pra você. Então vamos falar de um investimento? Vamos falar de um investimento de sucesso? De sucesso e que tá na mídia. Ó, você pode ver que muita gente procura pra investir e investir bem. Então você vai aproveitar o Fórmula 1, que é o único a ser construído nos jardins, né? O único. A Cor não permite que haja um outro construindo pra justamente não cair a taxa de ocupação. Que tem sido, segundo a própria Cor, desde setembro do ano passado, de 94% na média. Aí você pergunta assim, por que eu vou investir em unidade de hotel super econômico? Porque, ela já falou, porque tem um ocupacional muito grande, o giro é muito rápido, você vai ter lucro, certo? Certo. E as condições pra você poder entrar nesse negócio realmente são únicas. 10 parcelas de 5.500 reais. Parcelas fixas você já fecha em 10 vezes pra você comprar a sua unidade. Agora, tem outros planos também, pode ser até 36 meses, né? E esse custo, esse valor já está com o custo da decoração, você não tem mais nenhuma despesa no final. Já é entregue equipado e decorado? Equipado e decorado lá nos jardins. Obras iniciadas, em ritmo acelerado, logo, logo você vai estar recebendo seu rendimento. É o único nos jardins, hotel super econômico, ali na 9 de julho, uma ótima localização. E o potencial da região, a gente não precisa nem falar, porque você conhece muito bem jardins, né? E em Par, a solidez, uma construtora incorporadora como a Empar. Aliás, a Empar está caprichando no projeto, lógico, pra ter sempre a parceria com a Cor, pra ter economia e você vai ter aqui um super investimento. Então, vamos fazer o seguinte, você quer investir seu capital? Você tem um plantão todos os dias aqui na Lopes, nos Estados Unidos, pra você tirar todas as dúvidas e aproveitar essa condição, hein? 10 parcelas fixas de R$ 5.500, ou em até 36 meses, né? Ou em até 36. Venha pra Lopes, Estados Unidos, 1971, ou ligue 3067-0000. Invista já!